A violência doméstica foi o tema de um bate-papo realizado ontem no Santander Cultural, no centro de Porto Alegre. O evento, que foi uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, faz parte da sexta edição da Semana pela Paz em Casa. Atualmente existem quase 123 mil processos ativos sobre violência doméstica na Justiça gaúcha. Desde o início desse ano, são mais de 60 mil novos casos. Somente no primeiro semestre foram aplicadas 42 mil medidas protetivas. Mas aconteceram apenas 1.441 condenações. Segundo a titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o baixo número de condenações não indica necessariamente que não houve resolução para os casos. Existem vários motivos pelos quais a gente muitas vezes não consegue chegar numa condenação. Muitas vezes a mulher nem deseja o processo. E acontecem muitos naqueles casos, por exemplo, onde na verdade a mulher chegou no judiciário porque ela não teve espaço lá no sistema de saúde. A violência doméstica foi tema de um bate-papo na sexta semana pela Paz em Casa. A atriz Náura Schneider também participou do debate. Náura é produtora de um documentário sobre o assunto e também estreia o filme Vidas Partidas. Na ficção, ela forma um casal com o ator Domingos Montanher, falecido recentemente. Náura vive a personagem Graça, uma mulher de classe média bem sucedida profissionalmente e que sofre violência doméstica do marido. Muitas vezes a gente acha que a violência acontece sempre nas classes menos favorecidas. Mas não é verdade. Essas classes menos favorecidas são classes onde as pessoas se expõem mais. Então isso é muito comum no meio onde elas estão, na rua, nos vizinhos, enfim. E as pessoas que já têm uma classe social mais alta, elas, teoricamente, têm mais a perder socialmente. Então elas, na verdade, elas não se expõem e custam mais a denunciar. O filme Vidas Partidas está disponível nas TVs por assinatura, no pacote por demanda. O meu mundo virou um pesadelo do dia para a noite.